Nesse segundo exercício do dia, para posteriores de coxa e glúteos, faremos... Saca a sua sequência, velho! Mesa flexora, 10 movimentos em pico de contração. Sai da mesa, vem realizar 10 movimentos de stiff com uma carga suficiente para você alongar a musculatura, para aumentar o dano no músculo. E logo em seguida, volta para a mesa e arregaça lá. 15, 12 movimentos, até onde deram. Isso é uma série? É uma série. Ah, ah, Nesse. Vamos lá. Então, essa sequência que eu realizei agora é uma série, tem mais três, tá bom? Vamos dar um intervalo de um minuto e retomar. É claro que a última não vai sair com a mesma qualidade, mas a ideia é justamente essa. Na primeira série eu já tinha feito com maior qualidade e na última ali havia saído 19 repetições, agora saiu o 11 e 12, então é isso. É lenhar até exaure a musculatura. Agora é você, termina lá.